Eu tô cansado com o meu pai Olha o shortinho dele Esse é porque eu roubei na pele da sua tia E aí dedê Parece o... Qual é o nome dele? Que eu tava falando de manhã? Parece o Sassá Você parece o pai de Manoel Você parece o pai do boy Vai, fica chapando aí Quando ele aparecer aí na rua Você vai ver, vai falar pra ele Aí eu quero ver, você assumir as responsas Eu vou assim, olha os irmãos gêmeos Meu Deus, rapaz Esse moleque é urso, mano É o seguinte, tô aqui com o meu mano Rogerinho Cadê a tatuagem, Rogerinho? Hoje tá sem? Para, cuzão tá doendo aqui Hoje tá sem a tatu? Tá calou pra colocar tatuagem Mano, tá mó sol da prela hoje, rapaziada É que agora não vem ver o certinho No tempo certo pra gente gravar, mano É o seguinte Vou tá fazendo um reluzão monstro hoje Mano, com esses pipão laminado, mano Olha esses pipão laminado aqui, ó Xizão que o meu mano Luquinhas Fortaleceu aí, diz aí Luquinhas, mano Tá, poxa, mano Cê é o pipa monstro aí E... Rapaziada, vamos tá indo pro relu hoje E o meu mano Pets vai tá indo também, mano Descansado aí, ó Ele tá com cruzão Pesado aí também, ó Laminado, monstro Jão, cê acha que cê vai cortar hoje? Não sei, Luquinha Rapaziada, tá muito calor hoje, mano Muito calor mesmo, tá ligado? Tem que ir pra cima assim Onde é que tem só que eu vou naquele só do cara, né E depois... Não vai tá gravando o relu com esse murcha muito louco aqui Que eu tenho aqui guardado, rapaziada Fica eu lá em casa E... Nós vai tá... Nós vai tá gravando esses relu aí depois, entendeu? Então, rapaziada Vamos que vamos aí, ó Meu mano, o Jairinho, cansado O que? Fazer um bigramelinho aí, ó Quem? Ó lá O coiote aí? O dente de... O dente torto aí, ó O coiote aí, coiote Então, rapaziada O Breno vai tá gravando o relu monstro aí também Esse aqui, vai gravar o relu com esse aqui? É, eu vou mandar um videozão, mostra aí Nossa, eu quero ver, rapaziada Passa no canal do Breno Lá, Pipeiros em ação Ele vai tá gravando com esse caba monstro aí Então, já deixa o like aí também Vamos bater em minha milha, filho E macha, rapaziada Vamos que vamos aí, ó É o seguinte Tá muito calor hoje, rapaziada Então, mas vai tá gravando esse relu mesmo assim Então, se você é novo, já se inscreve Deixa muito like aí A gente vai fortalecer Segue no Insta também Vamos que vamos Relu é um monstro hoje de pipão, rapaziada Pipão nominado aí, ó Cruzão versus X João, quem você acha que corta aí, João? Mano, esse cara aí Nem parece que quer laçar Olha o estado desse cara, rapaziada Comenta aí, ó Quero ver geral comentando aí, ó Rogerinho safadinho, mano Rogerinho safadinho Porque esse shortinho aí, Rogerinho Tá de safadinho, mano Safadão Pegou o short do Joãozinho Tá usando aí, mano Quer nem saber de nada Quer nem saber de nada Ele, mano Ele tá de biquíni Vai, ó Ele tá aqui de lado da minha tia, né Coyote? Coyote, Coyote Coyote, Coyote, você vai vir Olha aí o safadinho Aqui, ó, Joãozinho Ó, Joãozinho Ó, Luquinha Chama o Joãozinho aí Chama o Joãozinho aí Rapaziada, ó Agora vai vir o mais safadinho da terrinha, ó Olha o mais safadinho da terrinha aí, ó Olha como é que o moleque vem, ó Na picota Olha o shortinho dele Jão, esse short que ele tá aí é seu? O quê? Mulherinho? É Você é o cu que é Jão, o que é seu? Além que ele fica abrindo minhas gavetas Pegando minhas cuecas Ei, Júlio Ele é minha gaveta e pega minhas cuecas? Ele é minha gaveta e pega minhas cuecas Você não quer nem cueca ele tem Que ele fica me roubando Olha como você usa Eu tô com de cueca aqui, ó Esse moleque é doido, ó, rapaziada Tá usando as cuecas do Joãozinho aí, João? Nem usa cuecas, mentiroso Tá de picota? Uhum Mano, então é isso, rapaziada Ele usa cueca? Não Agora vem o sonho pra não tirar também Ele amava pouco Hoje ele tava lá Descascando a laranja dele Cagando Querendo Ai, meu filho Tava descascando a laranja, cagando Meu Deus, rapaziada Como é que é doido Então, ó, comenta aí que você acha que vai cortar O Beto tá arrumando a pipa dele Já tá deixando no gatilho O Rogerinho já tá pronto ali também Então, agora é foda Vamos lá Amarra uma linha por trás, tá ligado? Não, porque Olha, rapaziada Como que tá a malinha Acho que assim tá suave, João Que esses pipa não é muito vergado Mas vamos que vamos aí Ah, o sol sumiu de novo, mano Ia tirar o tatame Vamos esperar o sol aparecer aí Pra nós tirar a tame, rapaziada Já tá indo pro relo Não, eu quero tirar no sol Entendeu, coiote? Não, não, eu vou tirar no sol Não, não Vou ter que tirar no sol os baguljões Não, não, não É, rapaziada Vamos tá tirando aí Pra ver que a gente vai de qual lugar Eu sou parte, ó Sou ímpar Começou ele, ó Vai pensar, vai pensar Vocês são parte Tchau, Pedro Vai lá de cima Fala mais, Rojo Deixa eu desembolar aqui Eu falei parte Você falou ímpar Eu falei parte Você só vai atrapalhar Eu falei parte Eu falei parte Eu perdi, eu perdi, eu coiote Eu falei Eu falei parte E aí, quer roubar, coiote? Eu falei parte Eu falei parte Meu Deus Tem que aceitar, pets Perdeu, perdeu, mano Entendeu? Então vamos tá subindo os pipos aí Deixa eu ver esses coiote Pra conseguir subir o dele, rapaziada Enquanto isso, mano Comenta muito aí Relo de pipão insano Mano, Relo de pipão assim, rapaziada Você só vai ver aqui, mano O que é combo? O que é pauleiro? Deixa eu levar lá pra você, lá, coiote Você já sobe de uma vez, já Já leva do pets também, macho Daí, daí, coiote Pra levar lá pra você, coiote Tem que subir o bagulho da hora, hein Rapaziada Que o pipa vai tá com uma pesada Não vai tá pesada Ih, se tiver uma loja Fechar uma parceria Já chama Aproveita aí Já tem que furar Tá iniciando forte, rapaziada Céuzinho bonito Calma, 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 calma Puxa não Rapaziada, vou ajudar esses moleques Subir os pipos aqui Já a gente volta, mano Rapaziada, o do Rogerinho tá top aí, ó Já subiu, mano Vou tá ajudando o pets agora Subiu dele E marcha, rapaziada Vamos que vamos aí, ó Mano Queria falar pra ninguém, não Tô apostante em você, entendeu Não, não Você é uma porra Ô, não me xinga não, coiote No último vídeo o quê? No último, você voltou no pet Mentira, mentira Eu vi no vídeo Nossa, você não Você nem assiste nossos vídeos Você assiste todos os vídeos? Não Você acha que eu assisti não? Você acha que eu assisti não? Qual é a pilantragem que eu fiz aí? Fala a pilantragem aí Só tem pilantragem Só tem pilantragem Mano, esse Rogerinho é safado, mano Sobe e saia, cansado Então, vamos que vamos X1zão top aí, ó De pipão Deixa seu like Se inscreve aí Vamos que vamos, rapaziada O couro vai cungir E marcha, mano Aí o Breno vai tá levando cruzão aí, ó Esse cruzão também vai subir como, hein, rapaziada Pesado Não sei se tá muito envergada O Rogerinho tá top demais Não, não sei se é louco Aí, tá com chicote aqui, hein, Rogerinho Não vai, pode tirar Tira, tira, pode tirar Tira dentro Tira aí, Rogerinho Pode tirar, Rogerinho Não vai, se calhar devagar, devagar Puxa ele aí Vamos tentar subir, rapaziada Já a gente volta Aí, rapaziada, ó O Petro também já tá no alto, mano Deixa eu equipar a sombra aqui Aí, ó O Petro também já tá no alto Um que vamos Só vai meter linha agora Mano, o sol veio pra estralar agora Mano, o reluzão insano aí Você sabe que eu tô apostando no Rogerinho, né? Sim Você vai babaú dele? Não, aqui não tem babação, não Aqui tem injustiça Você colocou chicotinho pra querer Não me tira, você não é uma asa Esse já não é meu pilantra Mano, você é louco Não, calma aí Você vai ver que não é pilantra Você vai ver que não é pilantra Mano, rapaziada O Rogerinho falou que assiste todos os nossos vídeos Ele mete o louco Babaúvo, ele é babaúvo Ô, Rogério Babaúvo não, que isso é babaúvo Babaúvo, que isso nem tem nada Então vamos que vamos, rapaziada, mano Isso é daí E comenta aí se na cidade de vocês a temporada tá forte Você vai ficar aqui, né? No torreio você ficou lá Agora você vai ficar aqui Pegada aqui boa, fica aqui Não, pegada aqui boa, caralho Já é, rapaziada, ó O Rogerinho tá top, hein? O Rogerinho do Petro também, ó Nossa, x1zão de laminado Ai, calica Top demais, você é louco Esse pipe é assim, rapaziada O bagulho não é muito envergado, não Os dois deles tão muito envergado Nossa, é louco Os dois pipe ficou top, rapaziada Achei que ia ficar panga no alto Mas os moleques soube desenrolar ainda, ó Ó, os bagulho brilhando, ó Os dois Top demais, você é louco O bagulho é relo O bagulho é relo, Brino O bagulho é couro com medo Já só esses doidão agora aí, ó Vamos ver o que eles vão resolver aí Tudo da vida deles Vamos que vamos, então, rapaziada Já vai já pro relo? Caramba, o vento vai parar bem agora Rapaziada, ele não dá, hein, mano Já imaginou? O branco cortou aqui, ó, viado Cuidado Ó, como que a minha Zé Consegue encontrar rápido Se pega aqui, já Hum, cadê aí Rapaziada, o vento tá parando bem agora, mano Que ódio, mano Vamos esperar pegar uma forcinha aqui O pipe, já a gente volta Aí, rapaziada Ó, o relozão vai começar Mano, vamos que vamos aí Faça suas apostas Faça suas apostas aí, ó Quem você acha que vai cortar? Eu apostei no Rogerinho O Rogerinho já tá com dele aí Tá valendo, hein, Rogerinho Tá Do Petra também tá sem força Do Rogerinho também tá Mas dá pra laçar assim mesmo, rapaziada É, o mais grande Não vê que boloteira não, hein Agora sim, hein Agora sim, hein, Rogerinho Vou descarregar mais Aí eu acho que vai pegar Um na rabiola do outro Certeza Bora, Rogerinho Bora, Rogerinho Como que vamos, rapaziada Comenta muito aí Deixa muito like aí Nesse vídeo, rapaziada Se der bom Eu vou tá trazendo mais aí Mais relo de pipão Só bora, mano Agora o do murchão Tô pensando em quem que eu deixo Com aquele murchão, mano Deixou ir? Curo com mesmo Deixou ir? Tem que ver, tem que tá vendo Se você tiver bom hoje Cortando, eu vou deixar você Tem que fazer uma rabiola pra ele Tem que deixar ele não tá lenta Hã? Tá valendo, hein Tá valendo, então, hein Pode vir agora O Rogerinho falou O Rogerinho já tá ali Vamos que vamos, rapaziada Comenta muito aí Olha só o sol vindo Ai, caramba Rapaziada, é o sol Eu coxinei até os dedos Bora, fi Bora, fi Não pode arrasar não? Tá Vamos logo que relé é esse aí Se só fala com o outro Não entra na linha logo Só o torano aqui, ó Aí, agora, ó Agora Caramba, esses moleques Que é osso, hein, Breno Ave Maria Caramba, rapaziada Olha o Rogerinho Descendo dele Olha o Rogerinho Descendo dele no pet Já era, pet Nossa, o Rogerinho Fez a rapa Fazendo a rapa O Rogerinho Já cortou a rabiola Já cortou a rabiola O Rogerinho tá com O Rogerinho tá bruto Ela é assim que é Ela que é bom, rapaziada Bora Chocar não, pet Chocar não, pet Levante seu, pet Levante seu, pet Caramba, rapaziada Aí não dá, hein Calma, calma, João Rapaziada O pet começou O Rogerinho começou O Breno desenroscou Do pet E agora o Rogerinho Tá descendo aí Pra vir, mano Olha o encontro, rapaziada Tá na linha isso aí, hein Dá pra Dá pra parar Dá pra parar Caramba, João Caramba, o pet ainda cortou, mano Caramba, João Cortou na sorte ele, hein Mentira Não, cortou na sorte Você cortou na sorte Mentira Caramba, rapaziada Agora você vai deixar Agora você guarda esse pipo aí Pelo amor de Deus Rapaziada Vamos guardar esse laminado aí Pra outra vez A gente tá gravando com ele Mano, o pet só passou Eco Tira aí, pet Caramba, vai perder o bagulho De propósito não, João Fazer uma rabiola pra ele Vou deixar ele imonstro, filho Né Fica como? O Breno O Breno não racha Ó Tomou um relinho aí Hoje, Aninho Tá bom, né Vou apostar mais de você não, tatuado Não aposto Você tá morrendo porque você tá sem a tatuagem Você sabe, né Não É sim Sem tatuagem, com tatuagem eu corto Depois você vai assistir lá As pilantrages lá O que o pet que você tava falando As pilantrages, entendeu Pilanta sempre perde Entendeu, Coyote Diga esse pilanta perto pra mim Mano, meu Deus Rapaziada O pet só passou O bichão amassou aí, ó Com o laminado dele Achei que ele ia tomar relo Mas o bichão me surpreendeu aí Quase perdeu o pipa E você vai Recuperou Deixar eu tirar relo com murcha Vou deixar você tirar relo com murcha É, porque você precisa Então, você tá bonzinho Vamos fazer a rabiola pra ele, então Deixar ele monstro E aí nós já tiramos relo com ele, mano Pode Vou colocar o peixinho Tem o peixinho lá Não tem, mano O Breno não deve ter Tem lá, Breno O peixinho lá, não Tem que fazer, mano Fazer um videozera agora Mostrando De macho no que é Então é isso, rapaziada, mano Relosão insano aí dos dois Passa no canal do Breno lá Pipiros em ação Tudo jeito, rapaziada Não esquece de deixar o like aí No canal do Júnior Bater meia milha Que macho, rapaziada Que macho, rapaziada É isso mesmo, hein Deixa seu like aí Se inscreve Mano, o sol tá pegando aí Mas aí nós Tamo junto Segue no Insta lá Deixa muito like nesse vídeo Compartilha com seu amigo pipiri E aí nós Tamo junto Forte abraço e falou